O Ayom Yom do dia 17 de Menachemav O Ayom Yom de hoje é uma sequência do assunto que foi abordado no Ayom Yom de ontem Quando nós vimos que o segundo Rebbe de Chabad, o middle Rebbe Rabdover Ele explicou que a Hassidut é a parte profunda da Torá comparada com o fogo Já que o fogo intimida, por isso era necessário que o Baal Shem Tov empreendesse as viagens que ele fez Que ele realizou entre as comunidades para divulgar e aproximar esses ensinamentos do público Que a princípio se sentia intimidado O Ayom Yom de hoje nos traz um dito do sucessor do middle Rebbe Do segundo Rebbe, que foi o seu genro O Rebbe é chamado Rebbe Tzemach Tzedek pelas suas obras de Alachá Pelos livros que ele escreveu no campo da Alachá Então Tzemach Tzedek, terceira geração, terceiro Rebbe de Chabad Explicou que a associação que ocorre entre o fogo e a parte interior A parte profunda da Torá A parte mística da Torá, da Hassidut, que envolve também a Kabbalah, etc Inclusive, assim é trazido que a Hassidut é a alma da própria Kabbalah De qualquer forma, ele explicou que a associação que ocorre entre o fogo e a parte interior da Torá Deve-se ao fato de que é ela que dá vitalidade à parte revelada da Torá Porque a parte profunda da Torá, a parte interior, é chamada ou comparada com o fogo Porque é ela que ilumina, que faz brilhar, que aquece a parte revelada da Torá Em outras palavras, estudar apenas e tão somente a parte revelada da Torá Seria, se a gente seguisse a analogia Seria como comer um alimento, uma comida fria Talvez todos os ingredientes estão lá Talvez a qualidade da comida, sem dúvida, é boa, é fresquinha, etc Está bem temperada no ponto Mas, se isso não for levado ao forno Ou não for cozido, cozinhado Então, aquilo frio Não tem, falta o gosto Não tem gosto, não tem sabor Não produz o efeito mesmo de saciar a pessoa, etc Então, ele nos diz que a parte, assim explicava o Tzemach Tzedek Por que a parte interior da Torá é comparada com o fogo Porque isso se deve ao fato de que é ela que dá vitalidade à parte revelada da Torá Para que haja fervor no estudo da Torá Para que haja energia, vitalidade, entusiasmo Para que a pessoa estude Torá De forma consciente de que isso se trata da sabedoria divina Da própria divindade infinita A Torá é unificada com Deus Tudo isso a pessoa se conscientiza, descobre Ao estudar a parte profunda da Torá E esse estudo acaba aquecendo a pessoa, por assim dizer Acaba trazendo um fervor Mesmo na parte revelada da Torá A pessoa vai estudar Torá, mas de uma forma diferente Mesmo quando ele estuda Mishná, Guimarã, o Talmud, Alachá Ele vai estudar isso com fervor, com entusiasmo, com vibração Com calor humano Quando alguém estuda o Malachá Porque a Hassidut nos explica até o sentido profundo e místico Que há por trás de todas as leis que nós encontramos no Talmud E na Alachá, no nosso código de leis E quando alguém estuda o Malachá E sabe que depois de 120 anos aqui na Terra Quando a alma se elevar Ele estudará a mesma Alachá no Ganedem, no paraíso A alma desincorporada lá, continua estudando Torá E vai estudar, é a mesma Torá Mas a Torá numa dimensão mais profunda, espiritual e elevada Mas quando a pessoa sabe que é essa mesma Alachá que nós estudamos agora Aqui, e aqui a Alachá está revestida em assuntos de ordem física, material, corpórea Mas quando a Hassidut nos ajuda a captar a essência espiritual que há por trás de cada Alachá Ou por trás de cada passagem da Torá E quando a pessoa sabe que depois de 120 anos Quando terminar a sua missão aqui no mundo terrestre Ela estudará a mesma Alachá no Ganedem, no paraíso Isso introduz dela uma pequena chama, um entusiasmo, uma vibração Ou seja, que o próprio estudo da pessoa agora É um estudo com uma motivação maior e diferente Isso acende uma chama piloto Isso acende uma faísca dentro dela Que a pessoa sabe valorizar mais o estudo da Torá Sabendo que aqui se trata não só daquilo que ela estuda superficialmente No plano físico e material Mas que por trás de cada um desses temas Mesmo trazidos na Alachá, no Talmud, etc Existem significados místicos, espirituais Muitíssimo elevados, etc E mesmo que talvez ele não descubra e não perceba todos esses significados agora Mas ele sabe que mais tarde ele vai entender e captar tudo isso Quando a sua alma estiver capacitada E essa consciência, essa conscientização é o que a Hassidut traz Por isso Samar Sadek dizia que ela é comparada com o fogo Porque ela aquece o coração, a mente da pessoa Traz dentro do Yehudi que estuda a Torá Um fervor, um calor humano especial Trazendo vibração e entusiasmo ao seu estudo Mesmo da parte revelada da Torá